Cala a boca que o programa vai começar! Olha! La, 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 la Atenção para a chamada que vai começar Tô saindo La, 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 la De novo O sal está no ar Feche no programa, é o tamanho de Marromeno Começando aí, tanto do seu raibinho Com alegria no coração Eu tô ligado no programa do Moção Alô, baby! Ai, que louco! Começando a fuleiragem e o pão, o bruto! Não saia daqui nem museu, é qualquer momento aí o som do seu lado Esqueça aí aqui, esqueça o atraso Que é o positivo teste de prazer desde a sua mulher Eita, filha! Quem será o papai? Atualmente, doutor, o pai é aquele que cria E você pode participar do programa, participe, mande sua pergunta no 85 9984-6969 69 duas vezes É o meu Zebe Zebe, já que é no programa, você não pode perder Hoje eu vou sujear toda a linha branca pra sua casa Geladeira e fogão? É, só uma linha branca pra costurar uma vez Não basta ser pobre Antes de ser famosa, o que a Adriane Galisteu fazia quando acabava de almoçar Ela dava um arroto gigante Ela chupava os dentes pra tirar a carne assim Ou ela batia no bucho e dizia Matei quem tava me matando Com certeza ela batia no bucho e dizia Matei quem tava me matando Você tem resposta Não basta ser pobre Trava 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 a língua O padre pouca capa tem porque pouca capa compra O padre pouca capa tem porque pouca capa compra O padre pouca capa tem porque pouca capa compra Tá errado. Vai estudar. Vai estudar. Trava. Trava. Trava a língua. Começando o Lago de Confércio, a medida é toda. Eu tô sem freio. Eu vou ligar pra Evonise. Ela é a leiteira. Eu vou dizer que tem mosquito dentro na casa dela e que ela tá criando mosquito pra ferroar os vizinhos, sabe? Como bicho de estimação, sabe? Ela queria botar comida pros bichos, botar... Tu criando a tua casa na gaiola, né, mosquito? Ele entra e sai, né? É isso. Alô? Alô, Evonise? É. Evonise, meu nome é Sebastião e eu sou motorista do carro do fumacê e observando aqui pelo drone da gente, da firma, a gente notou que tem alguns focos de mosquito da dende na casa da senhora, se proliferando pelas adjacências. Confere. Não, pode ter sido no começo, mas de lá pra cá a gente tem... Eu mandei fazer uma geral limpeza nos quintais, a não ser que seja nas casas vizinhas aqui, né, que tem as casas abandonadas aqui, vizinhas. Não, dona Evonise, na verdade a gente recebeu algumas reclamações que a senhora nem tava matando mosquito, nem deixando as pessoas matarem. Ah! Pois é que, pois tá essa informação aí, é falta, porque eu tô, é um prazer, eu recebo muito bem, tanto zinho como eu recebo e agradeço. Como é que eu vou, não vou aceitar um negócio desse? É, mas é o seguinte, dona Evonise, é porque os agentes, né, porque agente também é agente, eles denunciaram que a senhora não deixava eles matarem porque a senhora cria esses mosquitos como animal de estimação, entendeu? É mesmo, oi, gracinha. Tá bom, já vi que isso aí é uma ligação, é, 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 é um trote. Pois eles disseram que a senhora defende o mosquito da dende. Defender mosquito da dende é uma piada, meu amigo, me desculpe, viu? Já vou dizer, a senhora tá rindo, a senhora tá levando pra brincadeira, é? Não, eu tô achando engraçado eu criar mosquito. É isso que eu tô achando engraçado, denunciar pra dizer que eu tô defendendo os mosquitos. Quem é essa? Eu tô sendo louca uma pessoa dessa, né? Ai, me desculpe, dona Evonise, é porque a gente tem filmagem mostrando que a senhora, assim, criando esses mosquitos, botando água pra eles, alimentando eles, entendeu? Criando, na verdade, como animal de estimação, isso é um perigo. Não, pois é o contrário, é que eu uso baigão direto, não, 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 uso inseto, eu uso coisa pra botar aí, aonde eu vejo até no quintal que tem um, aonde eu vejo que tem foco de muriçoca, eu, eu coloco baigão já pra não vir pra dentro de casa, e como é que eu não posso? Não existe isso, não. Quem foi que fez essa denúncia? Pode falar, assim, só pra me ficar sabendo, não, não vou atrás disso, não. Eu vou dizer, olha, a pessoa que denunciou, além de dizer isso, ela disse que a senhora era leiteira, e tava levando um bezerro pra senhora dar de mamar. Era mesmo que a você envergonha, pra dar da sua mãe. Aí pode ser que ela, 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 ela dê de mamar um bezerro, viu? É isso, leiteira. É, é outro negócio. Se quiser não, marrom porreguinho. Eu não vou lugar de novo, não. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu já chamo de novo. Alô! Oi, pai, é Dona Evonize, por favor? Você quer o que com ela, hein? Você tá curioso, é? Não, eu quero saber, eu quero chegar com ela. Isso é o que dela? Não, nada não. Ela era afim de mim em 72. Ei, eu sou o esposo dela, eu sou o esposo dela. Oh, desculpa, eu não sabia não. É porque você fica ligando pra cá, rapaz. Não, mas quem ligou pra mim foi tu. Ela vinguei pra você, seu b****. Oh, meu senhor, sabe o que eu sou? Você pode, seja um, vem aqui. Vem aqui em casa. Quero mostrar pra você quem sou eu. Vem, macho cachorro. Fala em baixo. Fala em baixo o que, cachorro? Você deve estar ligando pros outros, cachorro. Oh, eu vou dizer, eu vou nisso, que você como empregado é muito mais educado. Oh, eu não sou o empregado, eu sou o dono da casa, viu cachorro? Você tem respeito. Eu faço direito, eu respeito. Fala em que é você? Que foi respeito a você? É? Que vergonha, rapaz. A gente tá ligando pra cá dos outros, rapaz. Você não tem o que fazer não, rapaz. Mas ligado pra mim daí. Quem que tá ligando pra você, seu b****? Oi? Você que tá ligando pra cá, seu b****. Rapaz. Vai te lascar, rapaz. É o que? Vem aqui que eu quero mostrar pra você quem sou eu, vem. Quero encher sua boca de bala. Eu não quero bala, não. Eu quero tomar leite. Ai, cachorro. Eu vou levar um copo, viu, pra encher. Bala no seu c****. Cadê a leiteira, hein? Que banja leite, velho. Que banja leite, velho. Que banja leite, velho. Viga, viga. A moção. Moção. Oh, oh, oh. A hora do moção vai te lascar. Bumba. Relógio. Qual a menor temperatura registrada no Piauí? Olha, moção, foi em janeiro desse ano, hein? 42 graus. Mas dentro de um freezer. Solta as portas. Aham! Aaaaaaah! Aaaaaah! Veja a atleta! Aaaaaah! Aaaaaah! Bumba! Relógio! Aaaaaah! Aaaaaah! Jornal do Carniça. Oferecimento. Viagra das cavernas. Faz até o saci ter duas pernas. Lanche australiano é tão perigoso que cliente deve assinar time, tome, tesmo. Errou, é termo. Eu não estou enxergando, não, letra pequena, pô. Um tesmo de responsabilidade para comer. Porque se não assinar e o camada morrer, o dono da lanchonete não tem nada a ver com a morte. O tesmo, essa mulher não tem juízo bom, não. Um tesmo de responsabilidade, se o cliente morrer, ela vai pagar. Com a comida azeda, a pessoa cai morto. Jornal do Carniça. O quê? Ai, Mari. Chega uma chuva da grande, papai. Jame, jame. Estão mais botões de concurso, viu? Exatamente. A minha vida é torda. Dia, oi. Oi? Alô, quem fala? Quem é que está falando? É Janice, é? É, sim. Janice? Oi? Aqui é do Instituto de Água, João me está falando. Quem? João me. Me diga uma coisa, está tendo água na casa da senhora, é? Oi? Está tendo água agora na casa da senhora? Está tendo água? Está, não. Ô, Janice, você poderia verificar pra mim, por favor, pra eu ter certeza aqui pra dar baixa, tem como verificar? Você, o senhor pode verificar? A senhora poderia, se não for muito trabalho lá no quintal, poderia, pode ser? Posso sim, guarda um momento. Tá bom, obrigado. Olha, amiga dela, Vânia, ela te mandou. Quando eu trouxe os detalhes, tudo direitinho, ela precisa ir lá fora, a gente tem água, pra dar mais isso aí, viu? Mas a minha amiga dela tá mandando, tá consumindo tudo, ouviu? Oi. Oi. Ei, tá não. Tem água não? Tem não. Ah, porque, Janice, a gente tá ligando porque os vizinhos reclamaram de mau cheiro. Aí você não sente o mau cheiro, não. Não, porque eu, 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 eu uso ela só, só pra lavar as mãos e escovar os dentes. Ah, então, Janice, o que os vizinhos disseram é verdade, que já que a água que tá fedendo, é você que tá fedendo, eu disse aí pra você tomar um banho. Seu c**** que me tira. Não tô com sabonete pra levar pra ir. Tá metendo o c****. É esse aí, o que é que tá fedendo? É o c**** de sua mãe. Ei, Janice, tá fedendo demais, vamos lá tomar um banho e lavar o suvaco. É o que, c****? Toma um banho, tira o grude. Vem lá pra cá. Não vou nada, meu, só vou, eu sei tomar banho, porque tá uma caatinga muito grande, né? Não sei se não que dá muito não, camarada. Tô, realmente tá muito, mas muita caatinga que tá aí de vocês, viu? Após já tomar no c****, cura da c****. Toma um banho. Tripulação, fuleiragem autorizada. O fenômeno está no ar. Que som, que som, que som é esse? O que é que esse cantor tava dizendo aí, hein? Ele disse, agarra o guaxinim, soltando o guaxinim, agarra o guaxinim, soltando o guaxinim, agarra o guaxinim, soltando o guaxinim. Fuleiragem, vamos ver se ele disse isso mesmo. Aí sabe inglês, tá certo! Banho de língua Professora, como é as pernas italianas? Gambe. Como? Gambe. 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 É gambe. Gambe. Gambe, vem de gambá, não é aquele cheiro forte. Como é o pescoço italiano? Collo. Corno. Collo. 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 Ah, Maria, aquele bicho era um rato, né? Collo. Collo de melo. Como é os pés em italiano? Os pés em italiano é piede. Quede. Piede. Piede. Um piede. Piede. Due piedi. Doe piede. Um piede. O piede. Doe piedi. Doe piedi. É, dois esmolão pedindo esmola, né? Nas portas. Um piede e outro piede. Banho de língua. Mais uma pegadinha, não para, não para direto, é igual a cordiga de grilo. Isso. Eu vou ligar agora, presta. Pega lá. Você não presta. É, 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 é. É o seguinte, eu vou ligar para a Isol. Ela é conhecida como viúva. Porque ela só anda de preto. Isso. Parece sua viúva. O pão de velho é de preto. Calou. É, 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 é. É o seguinte. Sou. Sou. Opa, Dona Zolda, a gente está aqui da oficina do fogão e a gente conseguiu atender o pedido da senhora de tunar o fogão da senhora. Ele já está aqui, já está com vidro blindado, traveleta, taxa lá e aí rodinha de liga leve. É, escuta aqui, eu não pedi, comprei fogão não. Mas ele é última geração. Você está enganado, não foi eu não, viu? Mas, Dona Zolda, não foi a senhora que fez encomenda, inclusive pediu fogão total flex que ele funciona a gás ou a querosene. Não, eu não fiz, pode ter sido alguém que deu o telefone daqui de casa, mas não foi eu não. Mas a senhora devia estar alegre, Dona Zolda, que a senhora comprou, só chegava com 40 dias, a compra chegou antes. Eu não comprei fogão, eu não comprei esse fogão, o senhor não manda que eu não comprei esse fogão, viu? E o que foi daí que ligou pra cá, pra comprar? Ah, eu não sei não, que eu não comprei, viu? Dona Zolda, quer deixar pra resolver com o instalador do fogão quando ele encostar aí o caminhão na frente da casa da senhora? Não, porque eu não pedi fogão, eu não comprei fogão de jeito e maneira. Como é que compra esse fogão no meu nome? Você não deu nome do CPF, nem de identidade e a rampa no meu nome? Mas veio, aí esse fogão, inclusive, ele tem alarme, pneu de esteve e ele vem todo preto em homenagem à senhora que é viúva, né? Não, você já tá fazendo gracinha comigo, viu? Porque o porra onde sai não existe, não, eu vou desligar porque eu não tenho nada a ver com isso. Ah, tão conversando com gracinha com o meu nome. Mas ele já veio todo preto em homenagem a você, que é a viúva, a senhora ser linda de preto, né? Caba sem vergonha, que você é, viu? Caba sem vergonha, você me respeita. Tá, tchau. Viúva. Oi, alô. Amigão, é você que vai receber, eu posso mandar o fogão no seu nome? Mandar, mandar o quê, meu? O fogão do nada, o tomate que vai chegar na sua casa. Meu amigo, como é que você vai ver a história dessa, rapaz? Negócio de fogão? Pois ou, eu comprei o seu nome pra fritar seus ovos nele. Meu amigo, não adianta não, você tá com a história muito furada, tá? Meus ovos da galinha, homem. Olha, eu já peguei o nome do seu telefone, eu vou botar você na justiça, você é danos morais, viu? Já peguei o seu telefone, isso aqui é danos morais, eu vou botar você na justiça, viu? Bota não, viu? Já peguei o nome do seu telefone, tchau. Mas quem me ligou foi a senhora. Eu não liguei, eu liguei pra você, nós lhe conversar, se abre, se vai procurar o que fazer que é melhor, viu? Eu tô com a roupa preta aqui pra secar nesse fogão. Já não quer saber de roupa preta do sul, não. Sabia que esse fogão tem a função luto. Ó, deixa eu dizer uma coisa. Nós já pegamos o seu telefone, viu? A gente tá sabendo onde é que tá ligando, a gente vai entregar você na justiça, viu? Pode ficar certo, seu garoto sem vergonha. Pode estourar, viu, meu filho? Eu estou de deitado. Rai se lascar, filho do ego. Tu também viu, eu vou. Rai se lascar, filho do ego, beijo. Rai se lascar, cachorro. Rai se lascar. Olha, me respeite, senão eu nunca mais vou na sua casa. E nem eu quero você na minha casa, você não sabe nem pra onde é que você tá ligando, viu, cabra sem vergonha responsável. É você que vai cozinhar no fogão de viú, vai. Você que vem vergonha na sua cara, que eu não faço um tempo de falar com gente irresponsável como você, não. Você não sabe nem pra onde é que você tá ligando, cachorro. Nunca mais eu falo com você no Facebook, viu? Filho do ego, cachorro, cachorro. Que isso, amor? Tu é um cachorro, filho do ego. Diz que me ama, gaba linda. Tu não sabe nem pra onde é que tu tá ligando, cachorro. Me escuramba na frente dos outros e depois fica ligando pra mim, né? Dessa respeite que é melhor. E quem é que tá mandando você ligar no meu telefone, cachorro sem vergonha? Que eu nem te conheço e nem quero te conhecer. Irresponsável. Um beijo na boca do seu fogão. Nunca liguei pro cachorro como você, que eu não sei nem quem é você. Você é um irresponsável, cachorro sem vergonha. Fim do ego, fim do ego, fim do ego, cachorro. Fim do ego, fim do ego, fim do ego. Tá dando um palpite pra hoje. Fim do ego, fim do ego, fim do ego, fim do ego. Fala do dor. Moção, tem alguma doença que não pega? Tem o braço quebrado, que com o braço quebrado, você não consegue pegar nada. Fala, Doutor. Enquanto isso... Moço, tem pão? Não. Tem salgado? Não. E bolacha? Também não. Moço, não tem salgadinho, bala, barra de chocolate ou algo do tipo? Não. E o que é que cês tem aí? Nada. E por que tão aberto? Porque não tem porta. Pegadinha, como são? Mais uma pegadinha. Vamos ver agora se cê carrega o monstro, né? Aliás, eu entendi que eu sou meio... Papai Davi, papai Liga aí. Tá, eu nem rio, não. Alô? Ô, Cecília. Diga. Ô, Cecília. Ai, eu já tô aqui, viu? Com o negócio, ela é bem novinho, do jeito que você me pediu, viu? O que? O gatinho novo. Você falou comigo que queria, eu já achei. O bichinho tá bem bonitinho. Aí eu quero saber como é que eu faço. Eu passo aí, se já tem dinheiro pra dar amanhã... Meu amigo, eu não tô lembrada disso, não. Pelo menos eu não fiz crediário pra... Não, não foi crediário. Você não comprou, não. Você encomendou. Encomendou o quê? Gato. Gatinho de criar em casa. Gato novo. Gato novo? Sim. Gato. Gato de pagar rato. Ah, pois, olha. A pessoa se deu ao meu telefone, o senhor deu errado. Porque uma coisa que aqui eu não crio, tá entendendo? E eu não fiz, eu não saio de casa. Onde foi que eu vi o senhor na feira, por modo que fazia essa encomenda? Não, foi na feira que a senhora me via. Aí eu queria levar os gatos aí, pra ver como é que ficava. Por que você não traz esses gatos pra entregar aqui? Então, eu quero levar os gatos aí mesmo, pra receber o dinheiro. Que gato, eu comprei gato a você, seu filho Mael? Não, você não, quem comprou foi Cecília. Ela não conhece nem você, quem é você pra vender gato? Não, ela compra os gatos de ponto final, viu? Ponto final é um c******o. Vem entregar os gatos aqui, ela não comprou, você não comprou, você não pode entregar aqui, gato. Rapaz, eu vou aí não sozinho não, viu? Vem você, quem quiser vir, pra gente trocar na bala aqui, aqui. E vai com um saco de gato, pra jogar aí dentro, olha aí. É, um filho da c******o, seu cachorro. Que cachorro, é gato, que eu tô vendendo. Diga aí. Opa, amigo, quer comprar um gato? Meu amigo, você vai vender gato a c******o, que pariu. É isso, eu tô por dentro. Enquete de hoje é o seguinte, o que é pior, voltar pra ex ou tomar banho e vir que é a mesma roupa fedorenta? Vamos escutar a opinião, viu? Moção, aqui é a Damires, eu acho que é melhor voltar pro ex do que ficar fedendo a suvagueira. Alô, Moção, meu nome é Fabrício. O pior é votar para ex, porque o homem vira corno e oiô, aquele que vai e volta. GPS do Moção Marisolda, como é que a pessoa faz pra chegar em Fernando de Noronha? Fernando de Noronha, é fácil. Meu filho, é seis quilômetros daqui pra lá, né? Pega ali a BR-116, passa por Serra Grande de Anguá, é Sobral, por ali aí vai tirando direto. Noronha, Fernando de Noronha. Noronha, onde é isso? Meu Deus do céu, nossa senhora. GPS do Moção É o seguinte, eu vou ligar aqui pra Delma. A Delma, ela bota muito creme no corpo. Isso, o creme aí é conhecido como melada. Eu vou ligar pra Delma Melada. Eu vou dizer que a gente vai fazer uma transformação radical com ela. Corte de cabelo, Joãozinho, aquele bem curtinho. É só a cuia. Você também vai cortar o cabelo dela com força, maçarinha, curta uma geração. Ô, 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 ô. 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 Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Ô, ô, ô. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Alô. 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 Ô, ô, ô. Ô, ô, é Dona Delma que tá falando? É. Dona Delma, que é do Salão Francis Marrone. E a gente conseguiu um encaixe pra senhora fazer o dia de transformação com cabelo, maquiagem, unha e bronzamento artificial na lave. Não. Ôi. Não, senhor, hum, acho não disso, não. E cílio postiço? Não. E unha postiço de granito? Nem dessas coisas eu gosto! E a maquiagem? Nem gosto de maquiagem, nem gosto de cabelo, de conseguir ajeitar a cabeça, nada. E como a senhora colocou o nosso nome no cadastro pra conseguir um horário? Não, senhor, eu não fiz cadastro nenhum. Nem sei disso, nem entendo dessas coisas. Viu? Você quer saber? Quero, me diga mais como é que a senhora agendou. Alô? Opa, tá falando com a Delma aí? Chame ela aí, por favor. Ela me já falou nesse instante. Falei, é que agendaram aqui um dia de transformação com ela pra fazer um novo visual no cabelo e tudo e botaram no nome dela. Pois é, o senhor sabe, pois se fizeram isso, foi outra pessoa, ela não foi não. Ela não gosta de nada disso. Mas a Delma marcou, inclusive, até levar a senhora pra fazer uma depilação profunda com cera de ouvido. Que conversa é essa, meu senhor? E a senhora só vai pagar a metade. Ah, agora vai pagar mesmo. Pois é, Delma disse que a senhora queria descolorir os cabelos do umbigo. Eu? Que lhe mete? Se vocês pagarem quinto reais a mais, o nosso barbeiro cega a Geraldo pega uma moto e vai até vocês. Ela não... se ele vier, ele vem dar viagem perdida. Vai não, vai. Vai sim. Vai sim. Olha, a gente tem identificador de chamada, a gente vai dar o número de vocês à polícia. Madama, você reservou o corte. Não, não, não tem história não. Eu vou ligar pra polícia agora. Você marcou o corte, a gente conseguiu uma vaga e você não vem. Pode cancelar o que tiver aí no meu nome. Pode cancelar. Ah, isso não é coisa de mulher não, viu? Que fez uma reserva, a gente é profissional, vive disso e tá tudo aqui no seu nome, a Delma. Agora diga o nome todo, se é o meu nome, diga que o meu nome tá aí. Eu digo? Diga. É a Delma Melada. Não é tu, né? Não. Vai pra caixa prega. Prega? Será que é a caixa do Antônio cheio de prega? Deve ser. Eu conhecia a caixa prega, mas agora a caixa é prega, não é? E a aniselejóia? Tem todos os tipos de caixas, tem até a caixa preta. E a bozóia? A aniselejóia? Eu não vou... A aniselejóia? Eu manda o nosso barbeiro sangue a Teraldo até lá pra cortar. Fazer uma depilação com cera de ouvido. Vou dar de novo não. Moicano. Moicano. Alô? Eu a Dama disse que você ia cortar o cabelo com fogo. O quê? Tu também é melada igual ela? Melada quem tá é você, doido. Cê tá é doido. Tu passou creme no corpo e fica toda melada? Por favor, não ligue mais pra cá, viu? Por favor. Faça o cabelo com fosso. Fosso. Sua quenga sem vergonha. É o quê? Que melada. Mamãe, ela falou um absurdo com a senhora. Não pode a senhora ser quenga e ser sem vergonha ao mesmo tempo. Ou é quenga ou é sem vergonha, né, mamãe? Não pode ser quenga mesmo. É, é, mas vai... É melada pegou asas, hein? É, pôs, 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 pôs. Toda melada. Ah, sim. Alô? Alô, cadê a melada, hein? Não sei, ela deve estar dentro de suas pernas, não? É, aquilo que ela passa no corpo é abacate ou é risco de jaca, hein? Ah, essa é... Sua mãe, é filho de rap... Ó, não ligue pra cá, não. O número tá aqui. Eu vou passar pra polícia o tanto de trote que já passaram pra cá hoje de tarde. Ah! São idó... Ó, que é o seu bobo? Peraí. Aí eles vão... Seu número tá aqui, o telefone daqui já autorizou a escuta. Você é a guarda, viu? Tu também tá melada? Sim, ca... Que coisa é joia! Ele não é brava! Pegada de amulso! Será, hein? Será é o peixe, mano? Puxa a malhada, né? É doida! Ei, continua lá no Center Fullerense! E por aqui... É um ca... É um b... É um o... Tá bom! Tchau!